A capital grega foi sacudida por volta do meio-dia por um sismo com uma magnitude de 5,1 na escala de Richter. Avançou o Centro Europeu de Monitorização de Terremotos. O abalo teve epicentro a 23 km, a noroeste da capital grega e a 12 km de profundidade. Para já não existem registros de danos ou feridos, mas houve distúrbios nas telecomunicações.